Bom, mas vem cá, preste atenção aqui, o Marcos faz parte de uma parcela de pessoas que por conta de um erro acaba enfrentando bastante preconceito, eu diria. Quem é que nunca errou, não é mesmo? Ainda quando estava preso no centro de ressocialização, ele ajudou a implantar uma padaria dentro do CR. E quando recomeçou a vida em meio à sociedade, ele deu um duro danado e conseguiu realizar um sonho especial. Com vocês, o Marcos, o dono da padaria Sonho Meu. A nossa história começa em uma padaria e o nome dela, Sonho Meu, tem tudo a ver com o personagem de hoje. Nós vamos conhecer um ex-presidiário que superou muitos problemas e conseguiu realizar o sonho de se tornar empresário. Vamos conhecer então o Marcos. Olá, tudo bem? Tudo bem. Marcos? Sim, Marcos. Viviane, prazer. E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Por aqui, pães, doces e muita, mas muita dedicação. Só que uma pausa é sempre bem-vinda para um bate-papo sobre essa conquista. O Marcos foi preso depois de um assalto. Três anos depois, após isso, ele conseguiu a liberdade, mas se deparou com outro tipo de prisão, imposta desta vez pela sociedade, que é o preconceito. É isso mesmo, né, Marcos? Isso, as pessoas têm um preconceito porque dizem às vezes que, ah, estava lá, estava preso e vai saber se está fazendo alguma coisa certa, se está fazendo alguma coisa errada. Que nem eu te falei, às vezes a gente, pela inconsequência da gente, a gente paga lá na frente, entendeu? Então as pessoas às vezes não acreditam que a gente mudou ou está mudando, você entendeu? Então tem sempre esses olhos das pessoas, sempre de julgar, na verdade, né? O apoio da família foi importante nessa mudança de vida. Cada dia que passa a gente aprende um pouquinho mais e Deus me abençoa, cada dia que passa. E a gente sabe que do mesmo jeito que tem muitas pessoas para te deixar para baixo, que não acreditavam no seu sonho, mas tem aqueles também que te dão muita força. Que acreditam, que dão apoio, que nem tem minha mãe, tem minha irmã, né, que sempre deu apoio, sempre me deu força, né? Tem essa menina aqui, minha colega, que está trabalhando comigo hoje, também sempre está apoiando. Então hoje em dia tem pessoas para criticar, mas também tem pessoas para estar levantando a gente, dando apoio, dando a força, né? E eu me apego bastante nisso daí, então, é, hoje em dia eu dou valor muito, não sou ingrato, dou muito valor nas pessoas que procuram ajudar a gente. Você sofreu muito naquela época que a gente foi preso? Ah, sofri. O que a senhora lembra daquele momento? Como que a senhora sentiu? Ah, eu não gosto nem de lembrar, principalmente no dia que eu ia visitar ele lá na CR, né? É muito triste, isso aí é muito horrível. A gente, a gente fica muito triste. E hoje vê-lo aqui, é, saber que ele superou tudo isso, que hoje ele se transformou num homem de bem, que está aqui com a própria padaria. Como que é para a senhora isso? Ah, bicho, é um orgulho, né? Ter conseguido tudo de volta, né? É um orgulho muito grande. Ele é esforçado, ele gosta de fazer, ele ama fazer, mexer com a massa do pão, que ele adora, é isso, então, para mim, é muito orgulho. E eu também estou procurando ajudar as pessoas hoje em dia, que passam o mesmo problema que eu, entendeu? Passam o mesmo problema que eu. Se o que eu puder fazer, eu sempre estou fazendo. E hoje você tem um funcionário aqui também? Tenho, hoje ele não está aqui agora, né? Mas eu tenho um funcionário que ele teve também, teve comigo lá, né? Saiu tudo, passou a liberdade depois de um tempo e trabalha comigo também hoje. E aqui na padaria, eu estou vendo aqui, que tem um alimento, um doce, que simboliza bem isso daí, né? É o sonho, que é o meu sonho, o meu sonho não é o meu. Hoje eu estou vendendo o sonho. Que legal, né? E o sonho foi uma das coisas que você aprendeu a fazer também lá no passado? Sempre, lá no passado, desde criança, fazendo sonho, fazendo tudo, né? A gente procura estar aprendendo um pouquinho, mas aprendi desde criança, mas a primeira coisa que foi, foi o sonho. Então, quer dizer que você realizou um sonho. Hoje eu faço o sonho e vendo o sonho. Na padaria do sonho. Na padaria do sonho meu. E é bom isso, né? Muito bom, é ótimo. Esse sonho tem gosto do quê? De vitória. Tem gosto de vitória. E eu me considero vitorioso, pelo que eu já passei na minha vida. E pelo que eu estou hoje vivendo, para mim é uma vitória. Para mim é satisfatório. Não tem palavras para dizer o que é o sentimento meu hoje. É de bênção de Deus, é de vitória, é um sabor de sonho. Às vezes eu falo para um rapaz que me ajuda, eu falo, meu, isso aqui não é só pelo dinheiro, é pelo amor. Eu trabalho pelo amor. O dinheiro vem na consequência. E é onde vem fluindo. Aí eu falo, meu, eu amo fazer pão, eu amo fazer isso. E mais satisfatório é as pessoas gostarem daquilo que você faz. Isso aí é o mais importante. O dinheiro é a consequência. Deus vai adicionando cada dia mais. E eu não poderia ir embora sem antes provar um sonho do Marcos. Posso provar, Marcos? Opa, com prazer. Vamos ver se é bom mesmo? Aqui, ó. Está meio durinho, por favor. Muito bem. Todo recheado. Boca cheia de açúcar. Muito bom. Gostou? Obrigado. Só que pra mim, gente, esse sonho aqui tem gostinho de superação. Parabéns, viu, Marcos? Obrigado.